Vita lá, velho! Ora, sem perfusas! 200km hora, oh my god, do Epic! Sempre a queimar pneu atrás do Porsche, o Porsche não se deixa aproximado! Estamos a 9km e tal, é certo? A sério? Hoje, o Ferrari também entrava nesta curva essa velocidade. Se eu entrasse com o lance e a velocidade que eu entrasse com esse Ferrari... É muito mais chato tudo! É um parxeta, não me deixa chegar pertelo, é isso?